E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Wolver trazendo pra vocês mais uma live e hoje a gente vai conferir o início de gameplay de Avatar Frontiers of Pandora, novo game de mundo aberto, exploração, com modo história, na temática do Avatar que se passa ali, agora eu não sei se é depois, acho que é depois, anos depois ali dos eventos dos segundo filme, eu não sei, na verdade, eu ouvi dizer que é isso, eu vi o trailer, a Ubisoft me mandou o jogo, rolou alguns testes fechados um tempo atrás que eu não pude participar, mas hoje a gente vai conferir, eu adoro Avatar, assisti o primeiro filme, assisti o segundo no cinema, minha filha assistiu o segundo no cinema em 3D, foi muito legal e ela adora, o primeiro ela põe na TV pra assistir o tempo inteiro, o tempo inteiro, acho que ela já viu umas 15 vezes, então acho que ela vai gostar de jogar esse game, mas também de assistir essa live, então vai ficar gravado, queria agradecer a Ubisoft por ter me mandado o jogo em antecipado também, agradecer vocês que estão aqui assistindo essa live e que estavam aí esperando, hoje, dia 7 de dezembro, o jogo lança, né, pra PC, Playstation 5, Xbox Series SX, ou seja, nova geração, é, que mais que eu tenho que falar? No PC, eu acredito que ele tá disponível na Ubisoft Connect apenas, foi pelo menos eu que eu tô vendo aqui, e mais uma vez agradecer a Ubisoft, tá, além de mandar no antecipado, mandou gratuitamente a versão de Playstation também, que eu testei, mas vou jogar no PC, gostei mais, tá mais bonito e eu vou jogar no controle, tá, vamos ver se funciona legal. Queria falar também, que eu recebi, eu ia fazer live desse jogo ontem, um dia antes do lançamento, mas ontem a gente teve Warzone, eu quis jogar com meus amigos Warzone, me divertiu o dia inteiro, e hoje vai ser mais uma maratona de live, tá, temos esse início de gameplay aqui, se você estiver assistindo a gravação, quiser pular pra gameplay, tem aí os timers, vai estar escrito ali, ó, início da gameplay, pula pra lá, beleza? Mas só avisar já, assim que acabar essa live, você vai ser transferido pra próxima, que só começa às 3 da tarde, essa live aqui é início de gameplay, a gente vai jogar uma horinha, tá, aqui na hora do almoço, é mais pra ficar registrado, porque não vai dar tempo de eu gravar, editar e postar, e minhas lives tem a qualidade de vídeo, né, então é tranquilo, é... e que mais? 3 horas da tarde, então, The Day Before, segunda live do dia, tá bom? 3 horas da tarde, porém, o jogo lança pra download, eu acho, só a 3 da tarde, ele não dá pra fazer pré-download, é, então, 3 horas da tarde, mais ou menos, eu já vou estar aqui no chat, vou estar falando no Instagram, se a live vai atrasar alguns minutos por causa do download, porque eu não vou ficar fazendo o download do jogo ao vivo, tá, galera? É, vamos começar direto, vamos ver, né, porque o jogo foi muito polêmico, é um dos jogos mais aguardados dos últimos anos na Steam, é o que mais foi adicionado naquela lista de desejo, mas o jogo foi adiado pra caramba. Outro aviso é que às 9 da noite, tá, ou melhor, 9 e meia, começa o The Game Awards, é o Oscar dos Games, ele vai premiar o jogo do ano, que ele tem todo ano, né, nos últimos anos eu não consegui fazer a cobertura, era uma época ali que aqui, eu moro numa cidade turística, é meio rolezeiro, tá ligado, é verãozão, né, mas esse ano eu quero estar ao vivo, então hoje, a partir das 9 da noite, a gente vai estar aqui ao vivo, vou mostrar os jogos que eu votei e vou, vamos falar sobre os jogos que estão ali concorrendo a jogo do ano, as desenvolvedoras, os jogos de cada categoria, vai ser bem legal, a gente vai poder trocar ideia, falar sobre muitas coisas além de games também, e eu espero que, eu vou ver se o Dracola comparece pra fazer parte aí, trocar ideia com a gente, se mais alguém quer colar, mas eu estarei aqui às 9 da noite, eu não sei quanto tempo vai durar o evento, mas vai ser legal, então live agora, live 3 da tarde e 9 da noite, tá? O The Day Before, a gente vai jogar aí até cansar, tá bom? E então, bora, vou abrir o jogo aqui e vamos conferir o início de gameplay de Avatar, né, enquanto ele abre aqui, eu vou fazer mais uma introduçãozinha pra quem pulou depois da gravação, mas quem chegou aqui, bom dia, um salve aí, Nescau, Gregory, JJDR, tá calor aí, galera, porque, mano, que calorzinho, hein? Hoje vai bater aqui onde eu moro, 36 graus, meu parceiro, o bagulho vai ser louco, louco, louco. Salve, Luan, salve, Major, Arturo, William, salve, Rafael Inácio, salve... O Cacetossauro voltou, mano? Caraca, sumidão. Igor Silva, salve, Artur Alves. Cara, que calor, preciso de um paninho, mano. Pronto, mano, uma toalhinha aqui, porque, velho, tá o calor da pega, mano. João Game, Aaron Nunes, Leão Santos, Gustavo, Cainan, aí só chuva, Nico. Não, não traz essa chuva pra cá, não, pelo amor de Deus. Bora, então, galera, vou pôr pra abrir o jogo aqui, e aí eu vou trocando ideia com vocês, mandando um salve àquele esquema, tá? Deixa eu ver aqui se tá tudo certinho. Só alerta. Beleza, ó, o Donate apareceu aí, bonitinho. É isso que eu queria saber. Então, só bobora, pôr pra abrir o jogo aqui. Já está no esquema. Abriu. Vamos que vamos. Então, vamos lá conferir o início de gameplay de Avatar... Como que é? Frontiers of Pandora. Dizem que o jogo está lindo demais. Vamos ver, né? Vamos ver. Este jogo tem salvamento automatics. Já começa direto, ó. Jogando no PC, tudo no Ultra, tá? Em 1440p, 60 frames. Deve estar solto, né, os frames, então não sei quanto vai bater. Lightstorm Entertainment. Avatar que tem uma... Pandora, né? A ambientação é incrível. Ó, 20th Century Games. Que agora não é mais Fox, né? É Disney. É Disney. Avatar é Disney, né? Ubisoft. Snowdrop. Mais uma vez, enquanto começa essa cutscene, queria agradecer a Ubisoft por ter me concedido uma chave do jogo gratuitamente antecipado pra produzir esse conteúdo pra vocês. o jogo lança hoje pra PC, PlayStation 5, Xbox Series S e X. Não tem pra geração passada, ok? E tamo aí, meu parceiro. Jogo do Avatar, mano. E assim, todo mundo que já jogou o game, que participou da demo, do acesso antecipado meses atrás, fala que ele é um Far Cry em Pandora, mano. É Far Cry do Avatar. Só pra vocês terem uma ideia, vocês acham que o jogo vai ser legal? Eu acho que vai ser top, mano. Vou pôr meu controle aqui. Será que reconheceu meu controle? Por que que tá minha seta aí? Eu não quero minha seta, eu quero meu controle. Vou jogar no Control. 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 Loadingzinho. Começa direto, será? Cutscene? Ou vai pro menu? Vamos ver. 2146. Oito anos antes da Batalha das Montanhas. Aleluia! Então é depois do primeiro filme. No Teto para os Arautos da Paz. Internato para Crianças. Nave. Bom dia. Ao ver tudo na Santa Paz. Bom dia. Tudo na Santa Paz. O seu Conforço Gamas. Vê lá. Quando a RDA descobriu Pandora. Vê lá. Vê lá. Quando dizemos descobriu, significa que foi a primeira vez que os humanos vieram aqui. Quando chegamos, percebemos que era uma oportunidade de estabelecer relações benéficas com os povos nativos. Português dubladão, hein, galera? Como o meu, para estabelecer relações com os Na'Vi. Na'Vi. E quando se formarem, vocês terão a função de embaixadores para entrar em contato com os clãs Na'Vi. Na'Vi. E nos ajudar a criar essas alianças. Alguém sabe dizer como isso pode ser feito? A'Vi. 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 Sua resposta está certa, Tainá. Diretor Mercer. Nós estamos discutindo a missão do TAP como você pediu. Por que os Na'Vi iam querer uma aliança com vocês? A'Vi. A'Vi. Tradução da fala está ao pé da letra, mas eu não lembro se no filme é assim também, porque eu vi... Você nem imagina. inglês, o primeiro, dois ouvi dublado. Como é a vida lá fora, Ahari. Ahari. É brutal. Ahari. Achamos vocês, crianças, depois que seu clã se abandonou. Temos um futuro para vocês. Um propósito. Nosso clã jamais teria nos abandonado. Vita, Ponytslem. Matmo. Vita. Oxi. Eu te deixei ficar com essa tralha suja, contanto que você aguardasse no seu quarto. Me entrega. Era da nossa mãe. Não é uma tralha suja. Você nem sabe o que é um cordão de canções. Ahari. É apenas um cordão partido. Eu sei que é difícil para você, mas você tem que aceitar que a sua mãe te abandonou. Mentira. Sempre tem o humano vagabundo, né, mano? Folgado pra caramba. Nos filmes tem também, né? Conhecem as regras. Que susto, velho. Sem contato físico. Todos vão ficar sem janta. Diretor Márcio, senhor. Ih, rapaz. Folgadaço, mano. Mano. Ah, eles falam na língua Navi. Quando você grita à noite, Tailã, você grita em Navi. Por que sempre fica do lado do Mercer? O diretor Mercer nos salvou. Tailã, eles nos tiraram da nossa família. Somos mudas arrancadas do nosso solo, mesmo não nos lembrando de onde viemos. Ainda podemos crescer lá fora em Pandora. Nem consigo mais lembrar as palavras das canções do nosso clã. Mas podemos cantar sem as palavras. O da hora que ele... A fala em Navi foi do dublador brasileiro, né? Temos que deixar que tirem tudo de nós que é Navi. Temos que agir antes que seja muito tarde. Agora somos mais fortes que eles. Sente isso na sala de aula com o Mercer. Podemos mudar isso hoje. Tenho uma ideia. Então me falha essa sua ideia, minha queridinha. É, ó. É a voz da dubladorinha mesmo ali. Bom trabalho, Tailã. Temos que ir rápido. Só temos alguns minutos até a gente precisar de máscara para respirar. Cara, tá bonito o gráfico, hein? Achamos! Ah, criançada fazendo caca. Tô desapontado com vocês. Tiveram uma vida privilegiada e vocês querem jogar tudo fora. Não queremos essa sua vida privilegiada. Nosso lugar é lá. Não, o lugar de vocês é aqui. Fazem ideia do quanto investimos em vocês. Salvamos vocês, demos um lar, uma identidade. Nós já tínhamos identidade. Somos Nafi. Não! Vocês são o que eu mando! Mesmo sem lembrar das palavras, ainda podemos cantar as canções do nosso povo. Parem de cantar. calem a boca! Parem de cantar! Nós iremos para casa. Anaka nekelko. Tô te avisando, Ahari. Nem mais um passo! Só uma, Tainé. Uenki vanekelko. Pare agora mesmo! Quê? Ah, mano, aí passou do limite o maninho. Jesus, matando criança já, velho. Que isso? Não, não, não. E aí, irmão? Não, humano, né? Parece um lugar, parece que a gente, o avatar, ele é, né? Uma visão distópica e sci-fi da colonização, né, mano? Da nossa, que a gente já viu diversas vezes, ó. Oito anos depois, Turuk Maktou e o Zomatikaya estão se rebelando contra a RDA. Turuk Maktou, quem é o Turuk Maktou da atualidade aí? Porque era o Sully, né? O moleque cresceu, pelo jeito, né? Nem a roupa. Já falamos disso. Pandora é um lugar muito perigoso. Mas não vemos quase nada de Pandora. Como vamos saber do que estamos nos protegendo? Cortez, preciso falar com você aqui, agora. Chegaram ordens lá do Portal do Inferno. Temos que sair de Pandora. quero que eu recolha seus pertences antes que comece o pânico. Quê? Olha, perdemos Pandora. Um controlador de Avatar chamado Jake Sully virou um nativo e pôs os navis contra nós. Por isso que não dá pra confiar neles. Quero que você recolha os seus pertences e volte logo pro seu corpo agora. O faz de conta acabou. Tá bom, pessoal. Peguem suas coisas. Peraí, Cortez. Eu cuido disso. Você tem que ir. Oxi. Tá rolando o evento tá rolando em paralelo? O evento tá rolando em paralelo com o Caminho das Águas? What? Ele ia... Ah, eles... Eles iam eliminar eles. Entrem. O que tá fazendo? Vão ficar seguros aqui. O Márcio vai deixar a gente. Não servimos mais pra ele. Não, não acredito nisso. Depressa, se escondam. Vamos sair e enfrentá-los. Podemos escapar pra Pandora. Tem soldados por toda parte. Não conseguirão ir longe. É a nossa chance de sermos livres. Essa é a sua única chance de sobreviver. Ai, que da hora, mano. Esse é você. Vocês só vão dormir por um tempo ainda. Não vai demorar muito, tá? Que loucura, jovem. Tá, e... Quem somos nós ali? Ah, a gente vai criar o nosso personagem. Pô, então é isso mesmo que eu tô entendendo errado. A live vai ficar gravada, Daniel. Salve, Brian. Salve, Proj, de Kawan, Natan, galera que estiver chegando aí e quando tiver cutscene vocês sabem que eu leio menos, né? É... Ah, dá pra escolher onde precisam de você. O rosto, a voz, ó. Você me ajudou antes. Eu ajudo você agora. Você me ajudou antes. Ah, lógico que eu vou escutar isso aqui, né? Eu ajudo você agora. Corpo feminino e masculino. Forma de tratamento masculino, feminino ou outra. Masculino. Rosto. Ah... Ah, da hora, hein? Não tem muita variedade, mas até porque, não sei se vocês sabem, esse jogo aqui, como eu disse, né? Ele é na pegada do Far Cry, então vai ser em primeira pessoa, tá? Bom, esse primeiro rosto aqui tá da hora, não tá não? Esse segundo aqui, ó, mais bolado, mais narigudão. Tá bom, gostei, gostei. E o belo, e o belo. Ah, dá pra personalizar. Olha, dá pra fazer o formato. Ah, nice. Olha, dá pra pôr os detalhes do rosto. É que eu não sei se vocês estão enxergando. Tá mudando... O que que tá mudando? Pelo que tá mudando. Ah, tipo uma maçã do rosto, umas... Uns risquinhos ali. Tá bom aqui, não tem muito não. Que da hora. Gostei assim, mais cabeçudo. Aí tem os olhos, ó. Cor dos olhos. Olha que nice. Olha. Pô, gostei desse aqui, ó. Amarelito. Formato, ó. Ah, o primeiro tá bom. Aí tem o nariz. Tá bom também. A boca. Tá boa também. E as orelhas. Quanto maior, melhor, né? Beleza. O que mais que a gente pode mexer? Cabelo. Uns cabelinhos, ó. Acho que dá pra tirar... Ah, dá pra inspecionar, ó. O da hora é esse aqui. Deixa eu ver. Tem uns da horinha. Olha isso aqui, com topetinho. Ó, moicano. É um do Toruco Mactu, hein? Ah, mas esse aqui eu achei da hora. Os dread, hein? Mas acho que eu vou com esse aqui, ó. Do topetinho, ó. Orelhudo e topetinho. Ah, mas aí é muito humanizado, né? Eu quero que ele seja mais... Mais raiz, tá ligado? Nem sei quem eu sou. O que eu tô mexendo aqui? Ah, cor do cabelo. Essa aqui tá boa. Pele. Aí dá pra mexer no brilhinho, ó. Da bioluminescência, ó. Só que não dá pra ver, porque essa parte tá clara, pô. Eu gostei dessa aqui, ó. Tem tipo um risquinho ali estranho. O que tem aqui embaixo? Padrão da pele. Ah, a malhação, né, dele. Isso aqui é legal, ó. Meio tigre. E é isso. Bora confirmar e somos esse personagem aí. Salve, Johan! Let's go, let's go. Galera, se possível, deixa o like que ajuda demais, tá? Compartilha. Quem puder compartilhar aí pra quem gosta de Avatar, de videogames, com histórias assim. Bem, bem feita. Ubisoft sabe contar história, né? Vocês sabem disso. A todos vocês. O que... O que foi? O que aconteceu? Você dormiu por um bom tempo. Muito, muito tempo. Eita, caceta. Oi! Nossa, que susto. Você consegue andar? Basta. O resto vai ficar. Aí passou, né? Mas a RTA foi embora. Não foi? E você nos deixou aqui. O povo do céu retornou, Sarentu. Sarentu? Ninguém nunca me chamou assim. É o nome do seu clã. E que grande clã. Achávamos que tinham sumido, mas essa... Caminhante dos sonhos decidiu trancafiar vocês em caixas. Eu explico quando a gente voltar. Mas até lá, vai com calma. Seu corpo ainda tá despertando. Mano. Pensa assim. Far Cry 7, né? Vai ter gráficos iguais a esse aqui, no mínimo, tá? A gente... Todo mundo conseguiu? Eu tô aqui. O Nor e o Tailand também. Estamos seguros. Tô controlando já. Tá meio escuro, galera. Tá bom, né? Tá na cor originalzinha, igual a minha, tá? É bem provável que tenha mais. E eu acho que tem. Tá. O despertar. Procure comida. Pode ser encontrado na dispensa da cantina. Cadê Iefti, Telice? Hã? Ali, ó. Não encosta isso em mim. Desculpa, eu... A cantina é pra cá, ó. Alguns humanos estão com a gente, mas é aqueles que viram o Avatar também, são os cientistas, são a galera boa. Olha, eles estão... Ah lá. Ela tá falando exatamente o que eu tô falando. Por que eu me sinto tão travada? Ah, a caixa ali, ó. Eu não consigo correr ainda, tá? Vasculhar. É aquele tutorial, começo de jogo tutorial. Rações secas da RDA. Rações secas... Duas rações secas. Recuperação de energia. Alimente-se para recuperar energia medidor inferior. Isso permite a regeneração automática da vida. L1 para abrir a roda e quadrado para consumir. Ah. Cada um dá 50%. Consumir um... Ah, vou consumir os dois, né? Vambora. Não corro, ainda só ando assim devagarzinho. Ah, eu tento correr, ele tenta levantar, bate a cabeça no teto, ó. Ó o barulhinho, faz um toque. Se liga. Toque. Mas tá aí ainda esses caras, mano? Quanto tempo passou, não falou, né? Só falou que passou muito tempo, né? As crianças... Estão vivas. Engraçado que eu sou um gigante azul e ninguém tá me vendo aqui no canto, né? Livre-se delas. Livre-se delas. Alguém saiu! Ixi, feou! Tá. Escape do TEP. Agora sim eu posso correr. Ok. Ok. Será que... Uh, escorrega. Saltar. Ah, da hora essa escorregadinha, hein? Oh! Para saltar mais alto ou mais longe, segure o X pra dar um salto carregado. Nice. Golpear. Peraí. Ah, tá. Legal. Gostei. Nossa, tá bonitão, hein? O gráfico tá muito legal, cara. Quero ver na floresta. Não dá pra ver nada ali. Muito louco, hein, galera. Ai, tá uma tirana em mim lá do outro lado. Ai, vou ficar. Quase. Ai. Vagabundos. Mais alguém escapou. Bem aqui. Você está bem? Tô bem, graças a Deus. E você, tá bem? Aqui. Toma isso. Um rádio? Ponha isso no ouvido. Está em nossa frequência. Aham. Tá com muito trabalho, hein? Eles estavam te procurando e me encontraram. Você precisa ir, agora. Peraí. Qual o seu nome? Sou Leck. Sou Leck. Estou aqui pra que não aconteça o mesmo com você. Em frente. Gostei do seu nome. Vai. Sou Leck. Também sou Leck. E aí, Leck? Suave, Leck? Pô, aqui era um campo de tiro, de treino. Estou te ouvindo. Esses soldados estão por toda parte. Calma. Respira. Procuro uma saída. Oh, Zé Lutinho. Nem começou o jogo, já estou Zé Lutiano, né, mano? Muito detalhe, cara. Que da hora. Sou Leck. Tu é Leck? Eu sou Leck. Eu, hein? Só os robôzão lá, os... Que os humanos entram dentro? Você é louco. Só ouço a galera gritando. Ok. A movimentação está dura? Não, eu estou fazendo de propósito. Agachar-se com bola vai dificultar a sua detecção por parte dos inimigos. Quando o inimigo vê você, parece marcador de detecção. É, eu estou jogando no controle, então eu estou jogando mais devagarzinho para dar aquela pegadinha meio... Meio cinematográficos. É para cá que eu tenho que ir? Eu nem sei. Nem é para cá, mano. Ah, merda, mano. O cara está ali, velho. É para o outro lado, mano. Mas eu fiquei com medo de ir naquela luz ali, velho. Tem uns malucos. Eu achei que a luz ia me espotar, tá ligado? Eu estou jogando no controle, só para avisar. Eu estou no PC, mas estou no controle porque eu acho que... Essa parte aqui é legal. Depois talvez eu teste no mouse e teclado. Foi por pouco. A movimentação está realmente muito Far Cry, tá? E não tem como não ficar comparando, mano. É Ubisoft. Jogo de primeira pessoa da Ubi é Far Cry, né? Não tem outro. Tem outro? De história? Rainbow Six, óbvio, não é mais... Será que é para cá? Ai, minha cabeça. Não. Descubra um meio. Ali, ó. Não. Ah, consertou. Cientista, hein? Engenheiro, engenheiro, engenheiro. Eletricista. Olha os caras lá embaixo. Aqui, um centro de... Tipo, uma academia dos navios. Para mim descer? E agora? Acho que é, né? Ali, 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 ó. Não necessariamente preciso bater nos caras, né? Legal, já saí do ginásio. Ótimo. Agora vazeu. Sou legal. Bora. Ai, que bonito, cara. A luminescência. Para onde que eu... Ali. Bora. Para onde eu... Pois é, ó. Está tudo com limo, ó. Está tudo destruído. Quanto tempo mesmo? Uns 10 anos? Não, brincadeira. Não sei. Só leva. Está me ouvindo? Oh! Te peguei. Pegou o que aí, Rady? Com essa criatura não tem que se preocupar. Ela não deu tanto trabalho quanto a irmã. Não fascino. E veja o que aconteceu com ela. É uma pena. Podia ter sido úteis um dia. Mas agora não existem mais embaixadores, Davi. Existem apenas obstáculos. Morre! Morre! Bora. Qual que é o X aqui mesmo? Eita, pega! Calma, vamos por aqui, então. Ok. Tem mais. Olha. Mano. Quem é bom no controle, que não é o meu caso, vai jogar o fino, hein? Porque a movimentação nas árvores vai ser um negócio muito louco, né? Agora eu no controle. Triste. Durão. Durinho, durinho. Trilha sonora. Olha, que coisa linda. Não dá nem vontade de correr, ó. Mas vambora. Oh, meu Deus! Olha os FPS caindo. Oh, meu Deus! Eu que estou mexendo aqui. Que lindo! Nova missão. Pandora. Talvez os outros tenham seguido a água. Eles podem ter ido no riacho. Ah, tem uns negocinhos aqui, ó. Mostrando ali, ó. Que eu estou ganhando uns itens. Não sei se eu deixo minha câmera do outro lado aqui. Talvez. Não, eu vou deixar ali mesmo. Galera, o gráfico está lindo, né? Só que está pesando aqui na minha 3080, viu? Então, deveria dizer... Não sei se dá para mexer. Dá. Deixa eu ver aqui. O que nós temos aqui? Conversão de resolução temporal. Deep Learning. Super Sampling. Vamos... Ligar o Vsync aqui. Limitar a taxa em 60. Só para ver. Se dá uma melhorada. Eu estou jogando tudo no alto, né? Então, assim. O certo seria tirar alguma coisinha de sombra, pelo menos aqui. Que pesa bastante. E... Reflexo, talvez. É. Fica até mais bonito. Porque... Minha placa é de 10 GB, tá ligado? E está usando quase tudo. Bom, é isso. É isso. É isso. Tá bom. Bora lá. Ó, tem co-op. Co-op. Ó, o mapa. Mas ainda não descobri. Por isso está com nuvem. Tem... Olha, tem muita coisa. Missões, guia, caderno. Legal. Tutoriais. Personagens, conhecimento. E tem co-op, hein? Igual o Far Cry. Legal, né? E aí? Vai voltar? Voltou. Ah, deu uma melhoradinha. Deu uma melhoradinha. Mas está pesado o jogo, tá? Para uma 3080. Isso porque eu tenho um processador bem forte. Tá, e agora? Ele me ensinou mais alguma coisa? Monitor da missão. Aperte L1, toque L1 se quiser tê-lo sempre na tela. Tá. Procure o Soleck e os outros sobreviventes. Tem uma bússola ali em cima. Bom, eles seguiram o riacho, né? Então vamos seguir o riacho. Bonito pra caramba, hein? Aquele negócio... Tá bom o frame, tá ligado? É que eu sou acostumado a jogar com 160, 180 frames. E isso não tá. Nossa, mas tá bonito demais, velho. É louco. Para você, está liso aí? Para quem está assistindo? Está no ultra em 2K, né? Pesado. Eita. Mais RDA. O que aconteceu? Vou seguir a destruição, né? Eu não sei se apareceu, se eu tenho estamina, alguma coisa. Olha o tamanho do bicho ali, velho. Cara... Que lindo! Uma 40, 90 aqui. O bagulho deve ser lindo, hein, mano? Queria uma, hein? Oi, NVIDIA! Ajuda a nós! Beleza. Vambora. Chegamos numa base... Posto de combustível. Tá. A gente vai ter que pular aqui. Hã? Só... Só... Leque! Tá machucadinho. Vamos lá ver. Ó o cara aí. Vê o que esconderam de você. O quê? Diz pra mim. É? Você me salvou. Não pode continuar lutando. Mano, imagina isso em 4K, velho. Eu vou te ajudar dessa vez. Eu tô em 2K. 40, 90 em 4K deve ser um bagulho surreal, mano. Vai precisar de flechas. A madeira na vegetação rasteira é maleável. Tá? Vai encontrar. Basta aguçar seus sentidos. Meus sentidos? Aranha? Te ensinaram a ser como os humanos, mas você, Navi, veja a floresta como eu vejo. Ok. Mano, legal pra caramba jogar no controle, mas vou falar pra vocês. Difícil, né? Será que eu consigo trocar os comandos? Ó. Nossa, mas aí... Ou quando olha pra lá... Nossa, a Sense tá como? Do doce, né? Uia! Pera aí. Eita! Aí, melhorou. Ó, nessas áreas aqui, vocês conseguem ver que perde um pouquinho de frame? Eu não sei se é porque eu tô no modo que não é tela cheia, é modo janela. Tá bem... Engasgadinho um pouco. Vocês conseguem sentir? Nossa, a Sense tá horrivelmente alta, velho. É... Deixa eu ver se dá pra diminuir a Sense aqui. Quero jogar no mouse, é, mano. Ver se eu dou umas flechadas de qualidade, né, mano? Sensibilidade da visão. Será que é aqui? Sei lá. Tá alto pra caramba, mano. Deixa eu ver nos graphics. Cara, tá muito, muito pesado, cara. Muito pesado. Muito pesadito, mano. O Diogo. O Diogo está muito pesadito, mano. É aquele negócio, ele tem... Ele deve ter aqui, não tem geração de quadro aqui, ó. Como que faz? Ah, ó, se eu... Hã? Como é geração de quadro? Modo de dimensionamento? Vamos ver se... Isso aqui é... Será que é tipo... Tipo... DLSS? Deve ser, né? E aí eu consigo deixar, acho que no máximo aqui, galera. Eu quero testar, né? Vamos testar. Então aqui, geralmente, é pra testar as coisas, né? Geralmente, a gente tem que testar as coisas. Ah! Isso aqui, ó... É... Raytracing, não é? Raios de luz. Vamos ver. Ah, não. Melhorou já. É, é. Melhorou. Melhorou pra caramba, inclusive. Mas a Sense, mano, eu não sei onde abaixa, não. Acho que eu vou ficar no controle mesmo, mano. Tá. Use o sentido navi. Tô vendo. Esse sim é seu lar. É mesmo? Ele vai falar com você. É? Se permitir. Deixe seus sentidos te guiarem. Tá. Tudo que eu olhar... Se eu apertar, eu vejo mais informação. Por exemplo, se eu olhar aquela planta ali, ó... Apertar o botão, ele fala, ó... Arqueiral. Vara. Componente de munição. Um arbusto cujo caule resistente é muito útil para a produção de flechas. Aí eu vejo na guia do caçador, ó. Guia do caçador. Né? Eu quero fazer o quê? Eu quero... Eu quero... Ai, vou ter que pegar a vara, mano. Vamos pegar a vara, né? Peguei. Boas? É? Posso pegar mais? Só pegando a vara. Tá, peguei a vara. O que eu faço agora? Abro a roda. Selecione o arco. E produzo. Ah, você está pronta. A gente devia sair daqui. Consegue se mexer? Uma da bofeta. Preciso de uma fava. Da pronta da bofeta. Eu vou achar uma. Não se preocupa. Ah? Perto da margem. Elas crescem perto da água. Ok. Tá. Da bofeta. O registro das coisas aparece aqui na minha... Onde está a minha câmera. Mas não tem um lugar melhor para pôr, tá, galera? Então vamos abrir o mapa para saber onde está as da pofeta. Aperte X no ponto de... Tá. Posto de combustível. Aqui é a tigela dos tintureiros. Planta costuma crescer perto da água. Ok. Perto da água. Perto da água. O que é isso aqui? Não fala. Tá. Vamos ter que ir lá na água, né? É isso. Como que faz mesmo? Perto da água. Ah, lá, ó. Marcou lá, ó. Perno lá, ó. Poxa, tem um negócio pousando lá. O que é isso aqui? Opa. O que é isso? Opa, subi nos bagulitos. Ai, que susto. Eu não sei nem como mira e atira. Ah, achei. É, o bichinho, a mosquinha entra na minha... Na minha garganta. Posso matar? Ah, se eu soltar ele cai. Aqui é a área de busca. As da bofeta. Como um lugar tão surreal pode ser tão chato? Blá, blá, blá. Cara, dá o quê? Tá. Será que é aquilo ali? É, aquelas plantas ali são as da pofeta. Da pofeta, mano. Da pofeta. É da profeta, entendeu? Será que eu acerto uma flecha daqui? Tomou? A flechada do cranco, velho. Tomou, meu parceiro. Toma, mano, peixola. Toma, aqui é de qualidade. Só os tirinhos. Morreu? As da pofeta aí, ó. Bora pegar a da pofeta. Quantas da pofeta pra pegar? É da pofeta. Ih, deu ruim lá. Deu ruim lá, galera. Recupere sua vida. Oxe, mas eu tô com a vida boa. Não tô? Ah, deu ruim lá. Deu ruim lá. Ai, caceta. Os bichos tudo... É tudo muito lindo, cara. Tá onde ele tá mesmo? Ai, tem um robô ali, velho. Não. Ele não vai deixar que levem ele com vida. Como que eu mato isso aí? Como é que é? Tinha que saber qual é o ponto fraco desse negócio, mano. É, vamos lá. É, apesar de... É, eu queria saber como que... Qual é a... Exibir ponto fraco, ó. Ah, tem que acertar o cara no vidro, mano. Isso é louco. Bora lá. Se virar aqui, mano. Ai, vira pra cá, vira pra cá. Que eu vou dar ali na tua carinha. Bem na tua carinha. Vira pra cá que eu vou dar na tua carinha. Vira pra cá que eu vou dar na tua carinha. Que isso? Peraí, quantos tem? Eu não consigo ver todos. Tá, um lá, um lá. Tá, vira pra cá que você vai tomar no vidrinho. No vidrinho, no vidrinho, no vidrinho. Vira pra cá, bombado. Ali também é um ponto fraco, ó. Opa. Tome. Liberado é o caramba, ó. Toma na beça. Toma outra. Tome, ó. Que é assim, mano. É qualidade. Só tiro de qualidade. No controle, hein, meu parceiro. É, mano. Overman é assim mesmo. É assim que nos curamos. Comendo manga? Não tem um cordão de canções? Eu tinha o da minha mãe. Mas eles roubaram. Temos que resolver isso. Espera. O que eu devo fazer agora? Terá que descobrir por conta própria, Sarindu. Até lá. Junte-se à resistência e lembre-se. Esses humanos têm o mesmo inimigo, mas não são iguais a nós. Não, não, não. Espera. Vai, te encontro na base, perto da cachoeira. Ok. Ok. Beleza. Como eu queria comer uma manga. Tem manga aqui? Use os seus sentidos, Navi, para localizar e explorar locais e missões. Sentidos na... Navi! Também destacam personagens e objetivos selecionados os objetivos de missões. Ué. Rapalá, ó. Rapalá. Então, aqui... Ah, quando eu abro, não faz nada. Pegar a vara. Pegar a vara, aí eu pego aqui e faço mais, né? Nice. Ok. Tá, não tem mais nada por aqui. Sentido aranha. Tá, só tem... Ah, tem uns bagulhinhos aqui, ó, para a gente lootear. Peças sobressalentes. Ah, ó. E mais um bichinho ali, eu faço um... Um... Como é que é? Uma flecha... Tipo, explosiva, talvez. Né? Vambora. Far Cry top, hein, mano? Ô. Brincadeira. Ubisoft! Mas tá bonito, viu? Falar pra você que se... O motor gráfico daqui for bem aproveitado por um próximo Far Cry, mano... Tamo bem, tá? Aí toda... É, no controle é uma confusão. Meu cérebro. Tá, então vamos pro objetivo. Vamos focar. Opa. Raçãozinha, raçãozinha. Bora. Os pratos acompanham vários efeitos que podem ser úteis de combate. Aí toda hora eu aperto esse botão que é o que troca o bagulho, velho. Preciso tirar o dedinho daqui, hein. Uuuh! Vocês ouviram? Era o... O cara lá do... Programa do Rodrigo Faro? Tem sempre que olhar assim pra ver se tem alguma planta. Opa. E esse bicho aí? Storm Beast, jovem. É da fauna. Pele pesada. Material de produção avançado. Carne. Dá um bagulho que a gente não sabe o que é. Este animal imenso de rebanho que se parece com um búfalo tem seis pernas e uma visão de longa distância ruim. Aí a gente vai pro guia do caçador. Olha os pontos fracos dele. Qual o ponto fraco? Oxi. Não tem como, né? Exibe aí. O bicho não tem ponto fraco, mano? A cabecinha? A cabecinha? Tá bom. Será que eu tento? Meteu o louco nele? E assim... Mais uma coisa. Personagem. Força de combate, ó. É a medida, eficiência e capacidade de sobrevista contra perigos de Pandora contra RDA. Aumente sua força de combate produzindo equipamentos ou adquirindo novos itens com artesões. Mano, o bagulho é um survival mesmo, mano. E aí, dá pra trocar roupinha? Olha, tem mods. Não, mods no caso de... Dá pra ficar peladinho? Dá? Queria ficar pelado. Nu! Ah, vocês viram ali? Eu tô nível 1, né? É isso que eu queria saber. Então, meu poder de força... O bicho é nível 3, tá ligado? E eu ainda vou ter árvore de... De habilidade. Eu acho que eu não devo mexer com esse bicho, não, mano. Ah, vou dar o doido aqui, ó. E aí, brother? Me ataca aqui, bobão. Vaza. Eu taquei a flecha sem querer, era pra cancelar. É isso. Ai, quebrei a perna. Tá, vamos lá. O bicho tava aqui, ó. Eu, hein? Eu consigo subir aqui? Não. O bicho agora vai ficar aqui me importunando, mano. Ah, é ali o ponto fraco dele, ó. Eu vi, eu vi, eu vi. Ai, ferrou, galera. Esse bicho não vai deixar eu sair daqui vivo, eu acho, hein? Falou! Deu, hein? Sobe. Pra que que eu fui mexer com ele, véi? Ó, tem uns bagulho aqui. Peça sobressalentes. Hã? A usar sentido navio e plantar. Ah, isso eu já sei. Tutorial. Aí, como eu subo ali, véi? Ah, ele me dá o caminho lá, ó. É por lá. Ah, a gente não pode ir por aqui, não, então. Ok. Ou seja, eu vou tomar no Firofeves, né, mano? Esse bicho aí. Ai, soltei! Quebrei a perna! Meu Deus do céu! Corre, Berg! Tô safe, tô safe, tô safe, tô safe. Faz só um sustinho. Que negócio aqui, hein, mano? Pegar. Tamo aí, né? Olha que da hora o bagulho de colheita. Como que faz? Para coletar plantas, aperta R2 delicadamente. Aí você vai girando, ó. Caraca! Nossa, impecável! Deus do céu, Deus. É isso. E eu fico com ele na mão? Que viagem é essa? Tem um bicho aqui, tem um bicho aqui. Tem um bicho aqui, tem um bicho aqui, tem um bicho aqui. Aí, é os bichos lá, véi. É os bichos do... Vai pra água, vai pra água. Corre! É aqueles... Aquelas panteras, não é? Se vier, eu dou ali, hein. Toma! Aí, é forte pra caceta. Toma! Tem que acertar o pescoço. Como que acerta o pescoço esse bicho, mano? Sobe! Vai pra cá? Vai pra cá? Ah, aquilo ali, na verdade, é o rastro dos bichos, mano. É o rastro do... Que eles... É tipo o caminho que eles fazem, acho. Safe, safe, safe. Mano, como que escala esse negócio, véi? Por lá, será? Ah, deve ser, né? Não deve ser pra cá, deve? Eu vou arriscar que é pra lá. Os bichos estão aqui, ó. Só no... Só no... Só no rolezinho, ó. Eu vou correr pra lá, ó. Aí o bicho me viu. O bicho me viu. Corre. Aí tem uns bichos gigantes. Oi? Eu sou brother, mano. Aqui você não me pega. Eita, slide! Ubisoft! Já tô zoando o jogo, hein, galera. Já tô zoando o jogo, hein, mano. Já tô zoando o jogo. Ah, eu sou desses. Spider-Man. Uau! Olha a água. Alga. Mano, mas certeza tem um jacaré aqui, véi. Ah, com certeza eu não sei por onde é, mano. Tem que abrir o mapa, véi. Por onde eu vou escalar esse lugar, véi? Eu acho que eu vou ter que ir por trás aqui, não vou? Acho que é... Não, 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 não. Calma. Calma! Posto de combustível. Posto de combustível. Fique... Ache um jeito de escalar... Os penhascos... Eu não sei, mano. Se eu subisse ali, seria mais fácil. Mas, mano... Ah, eu vou lá mesmo. O problema é esses bichão aí. Eles vão me matar, não vão? Eles estão acasalando? Oi, amigos. Soler, eu não consigo encontrar a base da resistência. Eu não tenho o costume de sair daqui... Aí! 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 Peraí, um segundo. Azedou, azedou, azedou. Azedou, azedou, azedou. Uh! Putz! Eu sou Deus! Vocês viram o que eu fiz? Assiocínio rápido. Eu sou muito bom, mano. Eu usei o bagulho a meu favor. Explodiu o bicho, mano. Tá, onde ele falou que vai estar essas saltadeiras aí do capiroto, mano? É lá, não é, ó? Tem que ser lá. Caraca, eu sou muito Deus, velho. Com certeza é onde eu tava, mano. O tamanho da varejeira. É aqui, né? Ah, tá explicado. É pra cá mesmo. O que eu faço aqui? Ah! Ah, o jogo é complexo, mano. Pro Overman. Overman é meu burrico. Muito louco, hein? Só me perco um pouco no controle, né, mano? E no mouse é... Meu mouse não tá... Ui, lindinho. Vou falar um bagulho pra vocês. Vou comer um negocinho aqui. Vou comer o... O que que eu cascudo a dar? 25? Tá ótimo. Então, o que faz? Ah... Ah... É, tá bom. Ó legal isso aqui, galera, ó. Ó, nice. Pega na trepadeira? Pega nada, né? Cheguei! Tem alguma coisa aqui. Eita, caraca. Bora lá. Ah, o jogo dando caminho. Porra, mano. Vou falar pra vocês. Mó bonito, véi. Quartel general da resistência. Ai, agora... Eu até esqueço, às vezes, que a gente é mó grande e a galera é mó pequenininha. Os humanos, né? Os navi... São grandzinhos. Olha aí, meu truta. Para de bater, hein. É a prova de som, Priya. Ela tá lá, gritando lá dentro. Eu leio o chat, tropa. Mas é muita informação. Também evito pra não ter spoiler, óbvio. Às vezes. Sei lá, mano. Cê é bem louco. Ok. Segure R1 para usar os seus sentidos e localizar objetivos da missão. Beleza. Beleza? Certo. Eles gostariam de você. Tá tudo bem. Só... Respira fundo. Tá falando só... O restante da RTA não vai escapar impune. Ok. E aí, galerinha? Suave? Suave? Ai, que alívio ver você. A gente ouviu os tiros e a alma mandou a gente correr. Você tá bem? Foi um susto. Solek me ajudou. Onde estão os outros? Rinela e Nor também conseguiram. Mas decidiram passar um tempo do lado de fora. Acho que não deveriam. Não é perigoso? Não se preocupe. Estão todos seguros agora. É o que importa. O que aconteceu lá? O Tarp tava em ruínas. O Mercer ordenou que fosse destruído durante a evacuação. Eu vi as paredes desabarem. Sobre vocês. Achei que tinham morrido. Priya ouviu a RDA no rádio falando de um sinal no TAP. Nem ousei ter esperança. Por quanto tempo ficamos lá? É como se você tivesse partido ontem. É o que... Deve parecer pra vocês. Mas... Foram quase 16 anos. E eu falei oito. Achei muito. Cara, as roupas dela. Muito bonita. Tira um tempo. O Raj vai ajudar você a se limpar. O Tylan já tá por dentro de tudo. Ele pode te mostrar. Aqui pode ser o nosso lar agora. Você vai ver. Ok. Aí tem registros, histórias. Aquela coisa que a Ubisoft sabe fazer muito bem, né? Não parece real. Sim. Eu... Eu não sei. Não sei o que pensar sobre isso. Mas a alma tem... Olha que da hora. Quando eu encosto nas coisas, ele põe a mãozinha. Eu sinto. E é legal aqui, né? Tanta tecnologia legal. Olha lá. Nota. Sempre tá disposta a escutar e dar conselhos. É, mas ela parece bem ocupada com os navi que resgataram. Bom, é verdade. Mas você não acha que eles estão precisando de conselhos mais do que qualquer um? A Ubisoft, ela tá só com um sério problema na parte de localização. Não sei se vocês repararam. Aí é aquele negócio, né, cara? Não vou nem falar, vai. Mas é... No Assassin's Creed Mirage, né? Vocês lembram? O mesmo personagem que tem a voz do Ouroboros lá do Loki. É o mesmo dublador. Dublava 50 milhões de NPCs que a gente encontrava. E aqui e agora, ali, você viu que... Ele tá ali. Não casou muito bem a voz, não, né? Até que ele... É legal. Acho que todo mundo ainda tá se acostumando com a gente aqui. Olha o Raj. E aí, Raj? Você deve ser o Raj. É... Rajinder. Tem co-op sim, ô, Wanderson. Alma disse... Conheço a Alma. Ela me chama de Raj. Eu não te conheço. Eu... Eu sou nova. Relaxa, nova. Eu sabia que viria. Dormindo todo esse tempo, deve estar bem descansada. Tenho umas roupas limpas para todos vocês. Alma não me disse que te faltava senso de humor também. Ah, eu posso negociar com ele, é isso? Eu só tenho três bagulhos, mano. Vai me dar isso aqui? Ah, ele vai me dar isso aqui de presente, ó. Aí, ah, as peças sobressalentes... É a grana que eles usam, entendeu? Então, eu tenho três, ó. Eu consigo pegar uma pochete que me dá mais três de furtividade, ó. Ah, vou pegar. Né? Aí, tem projeto que a gente não tem ainda. Certo. Se mantém em segurança. Pode deixar, meu Barza. Vamos vestir as roupas aqui. Então, aqui eu coloco a nova roupa, ó. Que é de zerruelinha ainda, óbvio. Minha calçola. De zerruelinha. Aí, eu posso pôr o mod que eu peguei na cintinha aqui, ó. Caraca, muito Far Cry. Muito Far Cry. Teria que ter um... Tipo, um botão de acesso rápido, né? Só faltou isso para algumas coisas. Eu não sei se tem, eu que não sei usar. Mas é que é fácil. Caraca, ó. Consegue ver o dedão ali, ó? Do pé? Desculpa. Eu estou olhando o meu dedão ali, ó. Parece uma TV de 50 polegadas. Se liga. Caraca, meu parceiro. Como que eu tiro? Alec? Bom, é estranho estar fora do TAP, né? Ah, tem marcado. Mas eu não estou sendo tão gentil. Que nem, ó. Eu queria tirar, tá vendo? A arma da mão, mas não sei tirar. Ah, triângulo. Obrigado. Taylan. Olha você aqui de novo, hein? E você trouxe outra navi. O Alex inventa coisas. É o primeiro cara. Tecnologias para comunicação e descobertas. E, às vezes, para causar o caos. Alexander. Deixa eu falar, cara. Hum. Bom nome, não é? É. Meio grande, talvez. Sim. É. Mas ele não sabe de nada. Aham. Eu projetei com os navi em mente. Uma encrenquinha para a tecnologia da RDA. Montado com peças antigas da RDA. E peças do TAP. É, bom, a gente até pode raspar isso ou então pintar por cima, caso você queira. Tô tentando convencer a alma a testar. Podemos testar. Podemos? Podemos testar? Pode ser divertido. Desbloqueei o Cid. Cid Moreira? A minha esperança é que ele possa indicar o cabo defeituoso na nossa filtragem de ar. Tá vendo esses cabos que passam sob o chão? Você deve conseguir seguir eles até os painéis de manutenção. Por que não tenta? Consegui. Aí, agora. R2? Ah, frequência certa. Caraca, mó treta. Da hora. Não. Pode deixar. Molezinho? Mamão com açúcar? Ah, saudade de mamão. Mas eu comi manga agora. Tudo. Felizmente, Pandora vai se regenerar. Ah, vai, vai, vai. É... Deixa eu falar. Ele é o primeiro cara que eu vi que não falou... Na-vi! Né? Ele fala na-vi. E não na-vi! Nossa, é mó da hora. E o DualSense aqui no PC mesmo funciona muito bem, tá? Pra fazer isso. Bom, de qualquer maneira não me mostra o item, né? Eu guardo, seguro o triângulo e ele volta. Tá. Fala aí, meu Barza. Já fiz. Tem outros ou era só outro? Tem mais? Tem mais? Ah, tem mais. Eu não percebi. Desculpa, gente. Aí, Alex. Acho que encontrei a falha. Aí, Alex. Tô com uma hackeadinha e o sistema vai reiniciar. Hackear? Não se importa? Sou hacker? Mentira que eu sou hacker. Ok. Ah, vamos navegando, né? Ah, tem um tempo ali, né? Acho que eu consegui. Viu? É mesmo uma ferramenta útil, não é? É. Eu falei pra Alma. É o futuro. É mesmo? Admito que tô ansioso pra ver o que você vai fazer com ela. É bom ver o resultado do trabalho. Mas já te dei ordens o bastante. A Alma tá reunindo todo mundo pra conversar. Seus amigos ainda tão explorando lá fora? Tá. Sei lá. Estão esperando perto de uma fogueira numa pequena caverna abaixo do edifício. É? Mano, deve dar pra interagir com todo mundo. Que nem. Que que é isso aqui? Oiá! Achei um bagulho pro peitoral, um mod, ó. Tava vendendo lá, né? 5% de dano animal. Nice! Por que que quando eu clico aqui... Visualizar? Ah, tem mod também, ó. Ah! O que que muda? Não sei o que que muda. É só decorativo. Ah, é só decorativo. Ah, é isso? Tá bom. Pra onde que é que eu tenho que ir? Lá fora. Mas como que eu saio daqui, véi? Ali, ó. Esse jogo é totalmente um Far Cry. A jogabilidade é a mesma. Sim, sim. E isso é bom. Isso é nice demais. Cadê a entrada desse lugar? E eu gosto de... Eu quero pensar, né? Que a equipe que trabalhou nesse jogo trabalhe no próximo Far Cry. Mano, eu tô andando em círculos, mano. Como que eu saio daqui, Jesus? Por que que esse cara tá azul? Quem é isso tu? Você vem de o quê? Dá uma olhada. Ah, eu não tenho nada. Agora se cuida, tá bom? Pode deixar. É, é nessa porta? Ok. Olha a Suva. Olha, aqui eu vou fazer os artesanatos, ó. Bancada de trabalho, galera. Nossa. Olha lá. Flash explosiva. Só que eu não... Eu posso fazer aqui. Qual é a diferença de fazer aqui? Mudar a aparência do item. Comece a produzir. Eleitoral. É, não. Ainda não faço nada. Preciso do tutorial disso aí. E aí, galerinha? Marshmallow? Tá bom. Tá bom. O Tailã disse que você... Eu tinha esquecido como era a sensação da brisa. Do sabor doce do ar. Nada de ficar ouvindo Mercer falar da cultura civilizada dos humanos. São mais cores do que eu lembro. Não tenho nomes pra elas. Vamos aprender os nomes. E reaprender os costumes do Sarintu. Por que será que a alma demorou a nos trazer aqui? Por que ela não conferiu o Tappi antes? Vai ver, não era seguro antes. Não é seguro agora. E daí? Estamos livres! Eu quero correr até meus pulmões arderem e minhas pernas doerem. A gente podia partir, não? Agora mesmo. Pra onde a gente iria? Qualquer lugar. Todos nós. O que acha? Você, eu, Rinela, Tailã. Podíamos viver como Sarintu outra vez. A alma nos trouxe aqui por um motivo. Ela tá reunindo todo mundo pra conversar. Ela deve ter um plano. Não fique aqui por ela. Ela quer te controlar. Todos os humanos querem. Não, não é verdade. A alma sempre foi boa pra nós. O pessoal daqui gosta dela. E eles são legais. Não são. Parecem legais. A Bria me deixou usar o rádio dela. Eu acho que eles querem nos ajudar. Vamos ver o que a alma quer. Talvez seja alguma coisa divertida? Duvido. Nor, por favor. Anda. Está todo mundo esperando. Está, está. Me dá só um minuto. A luz é diferente por aqui. Quero aproveitar isso. Não passamos tempo demais em caixas de metal? Pelo menos hoje. Vamos dormir sob as estrelas. Como nossas famílias faziam. Eu devia fazer alguma coisa legal pro dia. Que tal peças novas de filtro de ar? Está bom. Vou comer isso sim. Vai dar um bônus aquilo ali. Fica full. Tá, receba instruções no centro de comando. Vamos voltar lá. Oi? Lugar de troca. Um lugar onde o navio pode modificar a aparência. Como assim? Eu posso trocar tipo... Ah, tudo. Legal. Então vamos lá no centro de comando. Aqui está chorando. Vocês ouviram alguém chorando? Fiz aqui, ó. Ah, aqui eu posso cozinhar, ó. Então, por exemplo, eu tenho a carne. O que eu posso fazer? Ingrediente principal. Não. Aqui. Beleza. Receitas. Nenhuma. Não posso fazer nada ainda. Para de mexer onde não deve, over. O jogo é outro, mano. Vamos embora. Tá pensando. Ok. Tá, eu tenho que falar com a galerinha ali. Estou vendo que não tem nenhum baú que eu não vi. É o vagabundo. Tu o conhecem muito bem, mas para muitos de vocês, ele não é familiar. Ele voltou para Pandora no cargo de vice-presidente executivo das operações de fronteira junto com a sua velha amiga do TAP, a coronel Angela Harding, como chefe de segurança dele. Ele é ambicioso, ganancioso, egoísta. E você trabalhou com ele. Já lutamos contra a RDA há muitos meses. Que diferença ele pode fazer? As táticas do Mercer são agressivas. Sem falar que ele está frustrado com o fracasso do TAP. Precisamos de estratégia. Podem te ouvir. Ahn, Alma, temos um pico de poluição aqui perto. Tipo, bem perto. Verifica os níveis. Só pode ser a RDA. Estão aqui? Com o Mercer? Não, não ele. São as máquinas da RDA que causam a poluição. Devem estar estabelecendo uma área de extração. Cavando a terra, envenenando, transformando em lama. Eles nunca estiveram tão perto do QG. Se eles saírem por aí, com certeza vão nos encontrar. Já estamos sobrecarregados. Soleck, você pode estabelecer um perímetro seguro? Anka, tenta contatar o Hadir no rádio. Eu posso tentar sabotar essa operação. Acho que já peguei o jeito do Cid. Eu não sei se isso é uma boa ideia. Deixa ela ir. Já vi ela lutando. O que é ela se eu escolhi masculino? Tá, mas toma cuidado. Quanto ao resto, se preparem para interceptar outras patrulhas. Deixem o rádio ligado. Eu não escolhi masculino? Se a RDA atefir na área de extração, haverá combate. Lembre-se do que te ensinei. Crie suas flechas, concentre seus sentidos. Tem suprimentos na câmera principal se precisar. Tá. É. O restante da RDA não vai escapar impune. Vai cair o motor desse troço. Tem um baúzão ali, ó. Deixa eu falar. Tem uma questão também que devo levar em consideração. Eu tô jogando a versão de... Antes do patch day one, tá? Que é o lançamento. Mais uma vez. Quando eu recebo o jogo antecipado, tem que sempre levar isso em consideração. Porque, né? Pode ocorrer bugs. Porque não é a versão de lançamento final ainda. É um acesso antecipado, né? O jogo lança hoje. Eu não sei se a Ubisoft já mandou o patch. Mas se mandou também, eu não atualizei, tá? Então... Levar isso em consideração por não estarem me tratando como masculino. Já que eu escolhi, né? Mas é legal ter a opção, né? Então, se tiver o erro, eles provavelmente vão arrumar. Então, destrua a torre pneumática. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tem mais algum mod? Ah, tem item decorativo pra colocar. Não. Ué. Coloquei, mas não tem. É... Ok. Ainda não tem outras coisas. Só vamos. Abre. Beleza. Fechou ali. Vou mudar pra feminino e por masculino de novo. Às vezes, pode desbugar. Ó. Vou por feminino. Aí volto pra masculino. Que aqui, ó. Forma de tratamento, ó. Você me ajudou antes. Eu ajudo você agora. Fique onde precisam de você. Tá. Então, bora lá. Tem um socão. Só bora. Muito bom, cara. É assim... A Ubisoft, galera, é uma empresa que lança muito jogo, né? Então, assim... É por isso que a gente acaba vendo muita coisa Que são parecidas, né? Tipo, essa coisa do Far Cry A gente pode falar A gente pode achar que tá parecido Mas tem que levar em consideração Que esses jogos, eles são necessários, né? Tipo, você tem grandes jogos Como outras desenvolvedoras, né? Você pega... O GTA 6, né? GTA A cada 15 anos aí lança um GTA Aí no meio desse tempo Lança um Red Dead Redemption Lança um Mafia, né? São pouquíssimos jogos A cada 15 anos A Ubisoft lança um jogo A cada, sei lá, seis meses Tirando os outros Tirando atualizações E tudo mais, né? Então, assim... A Ubisoft é necessária Porque senão, mano A gente não teria boas histórias Pra jogar nesses tempos, assim E não dá pra negar São bons jogos, tá ligado? Não é um marco no entretenimento Igual vai ser GTA Igual outros jogos Mas se todas as desenvolvedoras Pensassem assim A gente não teria bons jogos Saindo todo ano, tá ligado? Ia ser um monte de jogo indie só E... Poluído Eu tô numa área poluída, é isso? Que da hora Eu achei que era só do tipo assim Eles estavam... Olha Eu achei que eles só estavam rastreando Que a área tá poluída E não que... Olha como fica feio o lugar, mano Oi, Bria Eu tô perto da área de extração O solo aqui... É... Sempre que a RDA se instale em algum lugar É a mesma coisa Os equipamentos deles poluem tudo ao redor Tudo? Mas olha, Pandora é forte Se desativar essa operação A Terra vai se recuperar Um segundo Ai, que louco O bagulho é grande aqui Você tá com ele? Ser ex-RDA tem lá suas vantagens, né? Brincadeira Eles sim Não, não são divertidos Parece que temos duas coisas aqui A unidade de resfriamento na escavação E o gerador Na extremidade do local Mas e a RDA? Olha, acho que dá pra encerrar a operação Sem conflito com eles Se você quiser A não ser que Eles te vejam fazendo isso É eu que vou ter que escolher A forma de abordar a missão Tá ligado? Ah, eu tenho que lembrar Que a parte sobressalente também Eu posso fazer os bagulhos explosivos, né? Agora Ah, tá Granadinha ali Agora é Como que é a granada? Escapou aqui, galera O bolso tá furado Tá Ah Ah, eu tenho que destruir os geradores só, né? Aqui é a central Como é que eu fui ficar com você? Como é que eu vou chegar? Barril explosivo Olha, dá pra me bugar o vasculhar aqui, ó Não é aqui que eu tenho que ir? Ai, ferrou Vai E me ferrei Me ferrei Aqui, aí É, stealth eu não sei ser ainda, galera Eu vou é pra treta que é muito mais legal, cara Meu Deus Meu Deus, essa bomba de fumaça aí Para de girar, ô demônio Mano, jogar granada é um bagulho muito exótico, tá? Eu não entendi Eu não entendi, na verdade Eu quero testar a granada nesse bicho aí, ó O que ele lá faz? Só Não explodiu? Toma um soquinho aí, pra ficar esperto Sumiu Sumi nada Sumi? Calmou Calmou que eu tô escondido Não consigo subir aqui Vamos dar uma volta aqui, ó Aí os caras não me deixam em paz, mano Vira de costinha Toma Reforço, mano Morreu Reforço chegando, velho Aí é mancada Os caras trazendo a reforçadeira aí, mano Toma Tá Ah, cadê o bagulho, velho? Eu tenho que destruir o gerador Mas como eu destruo o gerador, galera? É só explodir aquele negócio? Sei lá Ah, tá Ok, o que mais? Vambora Tem que hackear isso aqui, não é? Beleza No meio da treta eu não consigo raciocinar, meu parceiro Era mais fácil do que eu imaginei, né? Eu sempre subestimo a minha capacidade Mas foi legal tretar Tá aí agora Hackei e destrua Como que eu destruo? Se eu já hackeei Ué Aqui Ai Tome É muita mira, meu parceiro Perdidinho Overzinho Se eu soubesse que era pra dar soco naquele negócio Pra destruir Eu ia Dava o soquinho Dava a volta Hackeava Ninguém ia me ver Deu pra eu ver a explosão daqui A qualidade do ar já tá melhorando Ótimo Nice Bora fazer aquele lootzinho aqui Rapidão Oi Olá Tão me ouvindo? Eu tô aqui com os outros Ouvimos a explosão Tá tudo bem aí? Tá suave Ativei as máquinas Estamos a salvo da RDA por enquanto Bom Achamos uma coisa Lá em cima Uma flor gigante Os outros estão animados Mas Sei lá Eu não sei o que é Pode vir dar uma olhada? Já vou já Vou já Vou já Vou já Cara Gostei, tá? Vou fazer mais uma missãozinha Acho que fica show pro início de gameplay A gente tem uma live hoje De The Day Before Lançamento, tá? Hoje lança Diz a lenda, né? Mas a gente vai apostar que sim Ó Eu peguei duas peças sobressalentes E eu vou tentar fazer aqui, galera Uma flecha explosiva, né? Porque eu precisava dela, ó Ele já faz logo três Olha que louco Muito top Tá perdendo bastante frame, galera Isso é um bom sinal Sinal de que eu tenho que comprar uma placa de vídeo nova, mano Tá na hora de dar aquela melhorada pras quarenta Eu uso trinta e oitenta, né? Não é nem TI Então tá na hora do overzinho meter uma quarentinha, né? O problema é que eu tô dando um passo na minha vida aqui Que eu não posso gastar dinheiros Tá ligado? O que que é isso aqui? Fruta abrigo Melhor qualidade chuva Uma planta... Tá? O que que ela faz pra mim? Ela melhora... Você costuma encontrar frutas... Não entendi Bom, vou pegar Ah, eu posso coletar pra fazer as... Ah, tem que ser devagarzinho, ó Esse bagulho de colher eu achei muito legal, tá? Muito legal Mano, é muito... Tá muito bonito A Ubisoft caprichou aqui, viu? É aquele negócio, né, mano? A gente tem muitos jogos Ó, isso é uma parada que a gente tem que lembrar de falar Tem muito jogo Que adapta Aqueles jogos que vem... Sei lá, o jogo do Rei Leão O jogo do Aladim Jogo de filme Adaptação pra game de um filme De uma obra que não é original Tá, vou achar, vou achar A gente tem experiências do contrário, né? A adaptação de jogos pra filme Geralmente É... Não ficam boas, né? Vamos combinar, né? Mas... No caso... Susto, véi No caso... Desse aqui Que é uma da... Ai! O bicho me machuca Essa planta Vagabum Tá, como que eu vou subir ali? Dá pra ir pelas árvores Eu vou arriscar E dá pra ir aqui, ó Essa adaptação aqui Vou te falar Tá ótima, tá? Tá muito bem feita E é isso, né? Geralmente Fazem os jogos com estúdios Que são meio focados em fazer essas coisas E fazem jogos genéricos Aqueles joguinhos, sabe? Sem ser um game mesmo É só pra ganhar dinheiro em cima da franquia Né? E Avatar é um jogo que, cara Jogo não Olha que bonito ali, cara É... Um filme, né, mano? Muito... A gente conhece a história Do que o James Cameron Investiu de dedicação Ai, esses bichos aqui, ó Investiu de dedicação, né? Eu tenho que subir, né? Então eu tenho que achar um jeito de subir Mas, mano, as plantas aqui estão agressivas Olha que coisa maravilhinda, mano Então o jogo tem que fazer jus Ao que o James Cameron Investiu de dedicação nos filmes, né? Dá pra subir ali? Ah! Ah, tem um caminho ali, ó É, você pega o jogo do Gollum Recentemente O Kong, meu amigo The Walking Dead, mano Vamos jogar esse jogo Ele é o pior jogo que eu vi Na face da Terra, mano Ele e o Gollum ali Dão mão e sai correndo Pra balada, hein, mano Será que eu tô no caminho certo? Ou eu tô viajando, galera? Mano, que lugar, velho Que lugar Aqui em cima Vem, rápido Tô aqui, mano A flor que só se abre pro Sarintu Uma comunhão com Eiwa Depois de tantos anos Eiwa, eu sonhava com isso Acham que devíamos fazer isso? Não parece certo Você nunca viu uma dessas antes Pandora não é feita de metal e cabos É, mas... Será que ela é venenosa? Ou sei lá Essa cor aí Acho que é um sinal de planta Venenosa Eiwa, jamais nos faria mal O Márcia me alertou sobre Eiwa Vamos comungar junto, tá bom? Ao mesmo tempo Vamos comungar Ligar o rabinho no... Ali do rabinho, entendeu? Fazer a ligação com Eiwa Mas o que é isso? Entu A marca que eu fiz Você me conhece, jovem? Sou Entu Ancestral Eu sou o primeiro do nosso clã Nós, o Sarintu, vagamos por Pandora Compondo histórias para unir os clãs Chegou agora? Ou não? A este mundo Venha para Tárcio, jovem Quando precisar da sabedoria dos ancestrais E você prosperará Mas primeiro Precisa aprender a sobreviver A primeira vez que vemos Pandora É como a primeira vez que eu vi o mar Uma coisa única e vasta Nunca parada Sempre em movimento Mas pode navegar nele para lugares distantes Ou se afogar nele Para sobreviver a Pandora Você precisa se mover como as ondas Saltar e navegar Fluir com a mesma energia Tome este presente do fluxo, jovem E viva Impulso aéreo Acho que agora vai começar a explicar as habilidades Apertar X enquanto estiver no ar Permite realizar um impulso para ganhar mais altitude Fazer isso ao tocar uma superfície vertical Permite se impulsionar a partir dessa superfície para ganhar atitude É necessário tocar o chão uma vez após realizar o impulso aéreo Como é que é? Apertar X estiver no ar Permite dar um segundo impulso para ganhar mais atitude Fazer isso ao tocar uma superfície vertical Permite impulsionar Ah, tá Interessante Aí agora é as habilidades mesmo Então liberamos o impulso aqui Criança Tá, não veio falar comigo não Brincadeira Conexão mais profunda A fortalecer a sua ligação com o Icrã Com esta memória sarente Sua conexão aumentará o vigor da sua Icrã Preparando você e ela Para enfrentar as batalhas mais árduas e as viagens no céu Graças à intuição do sarentu Você pode fortalecer a ligação com sua Icrã Agora vocês podem falar Tá, entendi Aqui é quando eu pegar a minha montaria Pouso suave Como assim? Tipo, eu tenho que... Esses pontos aqui então São lugares que eu vou fazer a ligação para ganhar habilidade É isso? Ou eu entendi errado? Hã? Acho que é isso, né? É, essa aqui, por exemplo, já não tem Exibir mais no mapa E aqui eu vou lá, ó Tá vendo? Legal, legal E depois tem alguma coisa a mais ainda ali, ó Ok Na... vi? Nós não crescemos num clã Não ouvimos todas as canções As histórias Só os costumes do povo do céu Morte, destruição, ódio Mas ainda pertencemos a Ewa, certo? É Gostei Entendi Caraca, mano Olha Voltamos ao controle A galera foi embora Pontos de habilidade Vamos lá Ver as habilidades Então, agora Na verdade, né Aquela parte ali Eu não sei onde ver Deixa eu ver aqui Nas habilidades Ah, as habilidades ancestrais É uma parte diferente aqui São potentes Tá, tá, tá Aí eu vejo elas, ó E vou liberando nos pontos do mapa E aí eu tenho as habilidades naturais aqui De tipo Sobrevivência Guerra Caça Artesanato E lembrança desconhecida Porque eu ainda não tenho essa lembrança ainda Vai ter um momento na história Que vai revelar essa parte Como eu tenho dois pontos pra distribuir, ó Sobrevivência Aí aqui dentro é uma árvore de habilidades da sobrevivência Aí eu vou aumentar a vitalidade, ó Aumenta a minha vida Vai indo A gente vai aprendendo novas, ó Mas você tem que adquirir uma pra desbloquear a árvore de habilidades Pô, bem vasta, inclusive, né Aqui, ó Dano base aumenta 5%, né Caça furtiva Sua presença é mais difícil de detectar Duração de reforço de comida aumenta em 25% Eu vou começar com o básico, né Aumenta a minha vida Beleza, 1 ponto É vitalidade 1, né Aí eu não sei se eu posso É, agora eu não posso gastar Ó, passo cuidadoso O dano de plantas reduzido em 50% A resistência de fogo veneno em 30% Eu preciso estar pelo menos Ah, mas aqui são dois pontos de habilidade Pra pegar essas daqui, ó Preciso ter dois Aqui três Tá vendo? Então eu posso pegar, se eu quisesse aqui Ganhar mais 50% de energia base Esse é legal Disposição 1 Porque a energia É a minha Estamina, tá ligado? Então E eu corro bastante Então eu vou pegar esse aqui agora Pra início Tá? E é isso Muito legal, hein A árvore de habilidades aqui Gostei bastante Tem toda uma documentação Pra analisar Temos as missões aqui Pra fazer, né Ó Guia do caçador A gente aprende sobre as plantas Os itens Os inimigos O mapa aqui Eu queria saber se dá pra ver Nossa Eu não tinha aberto o mapa Tudo Tem os biomas Nossa Só que assim A gente só explorou a parte que tá Sem nuvem Tá ligado? É isso, né? É Só essa região aqui Toda aqui E um pouquinho aqui pra cima Mano Aí você tem que ir explorando Pra ir abrindo As nuvens E é claramente Essa área inteira aqui Ó Ó Ó É onde meu O meu cursor vai, ó Nossa É grande, hein É grande, tá? Isso se Meu amigo Cara, isso aqui vai ser Uma base Pro próximo Far Cry Impressionante Eu tô bem feliz Com isso aqui É Eu tava pensando Em trazer só o início De gameplay É Até logo É Como que ele Tipo assim Cadê a missão? Eu queria Ah Ah Tá Ela iniciou a missão Que tá aqui, na verdade Aí eu tenho Ah, tem viagem rápida Galera Lá pro QG Eu abro o mapa É isso Venho aqui Posso dar viagem rápida Pros pontos Então o QG Tá aqui Posso dar viagem rápida Fazer as paradas E a torre pneumática Só amanhã Só amanhã, tá galera Eu devo jogar Porque hoje a gente tem Daqui a pouco Duas e Três horas A partir das três horas Da tarde A qualquer momento Eu vou abrir uma live De The Day Before Não saia dessa live Antes de eu finalizar ela Você que tá assistindo ao vivo Porque eu vou Apertar um botão aqui Você vai ser Transportado Pra próxima live Aonde você já pode Acionar o lemblete Deixar um like Adicionar nos seus favoritos Ali pra assistir mais tarde Na playlist De assistir mais tarde Ative a notificação Pra receber A notificação da live Que é diferente Do que o YouTube Manda geralmente Essa notificação Você Se você ativar Ali na live Você não tem como Não receber Esperar o YouTube Te notificar É muito Incerto O YouTube Não notifica direito Queria agradecer Vocês que acompanharam O início de gameplay Gostei bastante É o que eu falei Jogos assim A Ubisoft Ela faz um trabalho Importante pra indústria Que é poder estar Sempre presente Trazendo jogos O tempo inteiro Tem outras empresas Que fazem isso também Erra pra caramba A Ubisoft Erra pra caramba Eu particularmente Tenho vários pontos Que eu acho que ela erra Mas eu gosto muito Desse trabalho Que ela faz É importante Ter empresas como A Ubisoft Lançando jogos Direto aí Queria agradecer A Ubisoft Por ter me concedido Uma cópia do jogo Gratuitamente Antecipado Pra poder fazer O conteúdo E assim É um jogo bom É um jogo interessante É um jogo bonito Mas não tá rodando bem Na minha 3080 O que eu Me deixa um pouco Frustrado Porque Se no meu PC Tá caindo bastante Os frames Eu imagino Num PC um pouquinho Mais fraco Mas Eu tenho que mexer Nos gráficos Diminuir Uma coisinha Aqui Outra ali Pra poder rodar Mais estável Tá rodando bem Tá rodando bem Mas não tá Estável Ok Que é o que eu gostaria Que estivesse Pra gente poder ter uma Sei lá Eu gosto De ter uma imersão Eu tenho uma imersão Maior Quando os frames Estão mais Limpos Mais lisos Mas de resto Não tivemos Um bug Até porque É uma versão De acesso Antecipado Então O jogo lança Hoje dia 7 É um jogo De nova geração Da Ubisoft Acredito que o motor gráfico Desse jogo Já é o novo Eles estavam trazendo Umas melhorias Vocês podem perceber Que tem coisas diferentes Por exemplo Do próprio Assassin's Creed Mas lembra ainda Muito Far Cry As mecânicas A roupagem toda É um Far Cry No Avatar É um Avatar Do Far Cry Mas enfim Isso é Não tem como negar Porque Vamos supor assim Você pega um jogo De uma empresa Uma desenvolvedora E quando você pega outro Sempre vai ser parecido O motor gráfico É bem parecido Você pega GTA E pega Mafia É parecido Você pegar o GTA 6 E olhar o trailer A primeira coisa Que você lembra Ali nos rostos Dos personagens É Red Dead Então É normal isso As empresas Têm os seus motores Gráficos Usam isso E reaproveitam Muita coisa Nos seus jogos Seja de franquias Diferentes Ou não Mas eu gostei Achei legal Avatar Frontiers Como que é? Of Pandora Jogo aí Então pra PC Playstation 5 Xbox Series SX Lançou hoje dia 7 E é isso Nesse gameplay Tá aí Então lá no meu canal Secundário A gente vai continuar jogando E se esse vídeo aqui Pegar bastante like Bastante views Eu posto os vídeos Depois aqui No canal principal Senão você pode Acompanhar As lives Que vão estar lá Tá Então Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho Eu vou finalizar a live E vou transferir vocês Pra próxima live Se você está assistindo a gravação Dá uma conferida no canal Ou olha aí os vídeos Que podem estar aparecendo Na tela pra vocês Fechou? Senhores Muito obrigado aí Quem acordou cedinho Pra participar dessa live Comigo Muito obrigado Pelos likes Pelos super chat Obrigado todo mundo Então E eu vou mandar vocês Então pra próxima live Tá Obrigado a todos Até daqui a pouco E a noite tem mais outra também Bagulho é louco Hein meu parceiro Almoça aí Enche o buchinho Que daqui a pouco A gente está por aí Valeu galera Obrigadão Tamo junto E até mais The Day Before Logo mais E até mais